TV Grandes Ideias apresenta A Noite do Oscar, sétima edição Olá amigos Grandes Ideias Estamos na cidade de Porto Alegre Aqui na limusine gigante Que vai estar conduzindo os agraciados da sétima edição do evento A Noite do Oscar Viemos conferir os detalhes, ver se realmente a limusine é confortável E olha só, fomos surpreendidos A limusine com ar-condicionado, banco confortável em couro Tenho certeza que os nossos agraciados vão estar desfrutando de todo esse luxo Vão ficar realmente muito felizes E vão guardar uma experiência ímpar para as suas vidas Adriano Oliveira e sua equipe, TV Grandes Ideias Pensando nos detalhes para surpreender os nossos convidados Que estarão conosco na sétima edição do evento A Noite do Oscar Para mim é uma grande emoção estar realizando essa atividade E eu tenho certeza que você que vai estar conosco neste grande evento Que é a 10 de outubro agora Vai desfrutar de um momento memorável Tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida Venha participar conosco da sétima edição do evento A Noite do Oscar Ligue 98551842 Já estamos com mais de 150 pessoas confirmadas Profissionais liberais, entidades de classe Empresários E também os agraciados e convidados que estarão conosco Desfrutando deste grande evento Que é a Noite do Oscar de Sétima Edição Você que está nos assistindo agora é nosso convidado Participe! Cobertura exclusiva do evento Programa Sempre Amigos Amigos para valer Amigos do peito Sempre Amigos Amigos do peito Amigos do peito